Senhor Ador, com a queda do muro de Berlim, com essa mudança toda do mundo, o senhor não ficou meio tonto ideologicamente? É, eu não fiquei meio tonto, porque, digamos, eu nunca tive uma ideologia muito convicta, consistente, que me levasse a prezar os países socialistas e estados. Eu estive na Tchecoslováquia em 1964 e depois na União Soviética em 1973. Vivi a experiência no Chile de um socialismo pacífico do Allende. E, de alguma maneira, eu conheci como é que esse sistema operava e identificava, no meu entendimento, muitas vulnerabilidades. De um lado, a falta de liberdade, que é um bem em si, e que eu aprendi a prezar desde cedo, eu ia pedir a prezar com o golpe no Brasil, porque eu fui perseguido. Segundo, que esse regime centralizado menosprezava o estímulo ao aumento da produtividade, ao progresso técnico, ao engajamento das pessoas nessa direção. E que isso poderia não dar certo. Agora, eu não previ que iria cair o muro de Berlim em 1990, não foi? 89. 89. Eu não previ isso, como, aliás, eu não conheço ninguém que previu. Senador, o ano que vem, em 98, vai ser um ano muito importante, porque até a primeira vez que é a reeleição presidencial no Brasil. Eleições gerais, né? Como é que o senhor prevê esse ano? Como é que o senhor acha que movimentos como o Sem Terra, essas pressões sociais todas, vão incidir com as eleições? Eu acho que o processo todo se mistura, né? Até pelo fato de ser reeleição. Ou seja, vai para a reeleição alguém que governou o Brasil, terá governado nos últimos quatro anos, e a mesma coisa para os estados. A maioria dos governadores vão ser candidatos à reeleição. Esse é um ingrediente a mais. Agora, eu acho, viu, Roberto, que a gente tem que tomar isso tudo como resultado normal do processo democrático. Democracia não exclui conflito. O conflito na democracia se resolve de maneira democrática, desculpe a redundância. As pressões sociais... São pressões, é natural. Eu, sinceramente, nunca me escandalizei com o movimento de MST, isto e aquilo. Tem lá minhas avaliações, mas acho que faz parte do processo. E eu acho que a gente tem que fazer um esforço, inclusive, para que o conjunto da população veja dessa maneira. Agora, vai ser um ano de muito debate, se eu não tenha dúvida. Até porque a propaganda eleitoral, ela acaba condicionando, está certo, as pessoas. Muita vez, você pensa, eu estou desempregado, tal, tem isso, tem aquilo, tem esse problema. Então, numa época normal, você não estabelece relações de causalidade. Mas quando vem uma propaganda te dizendo o tempo inteiro, a culpa é de fulano, a culpa é de cicrano, o cicrano critica, mas não propõe, etc. Tudo isso esquenta, mas é um jogo democrático. O jogo democrático é assim, não é só no Brasil. O senador, um pouco na intriga, na brincadeira política, já dada a sua amizade com o Fernando Henrique, um ponto alto a favor e um ponto contra o presidente. Olha, eu acho que um ponto alto é que ele não é mesquinho. Ele tem muita tolerância pelos outros, respeita no contato, tem uma paciência infinita para ouvir pontos de vista divergentes, não porque absorva, mas para ouvir sob forma, digamos, cordial, e realmente não é uma pessoa mesquinha. Quanto aos defeitos, eu te conto depois, agora, do que eu acho. Certamente alguns vêm como contrapartida dessa própria virtude. Senador, é uma questão crucial no Brasil, não é de hoje, mas de 400 anos, é a questão da miséria. E essa questão está explodindo, inclusive no Código do Presidente da República, né? O que teria que ser feito do país? O que nós tínhamos que mudar para rapidamente nós melhorarmos o Brasil? Nos últimos anos, melhorou o consumo de alimentos. Isso é inegável. Essa é uma conquista que o Brasil realizou e veio no bojo do plano real. Esse é um aspecto muito positivo para atenuar a questão da miséria. Agora, ela continua existindo. Eu acho, Roberto, que essa questão da miséria, se você olhar do ponto de vista econômico, ela requer mais empregos. Se você olhar do ponto de vista social, requer educação, que é um fator crucial, porque a educação hoje é um insumo, é um fator do processo produtivo. Não é como era no passado. E do ponto de vista político, requer liberdade, possibilidade de organização e de lutar para que as coisas melhorem. Do ponto de vista institucional, requer, inegavelmente, reformas. Para que você possa exatamente permitir que a política, a economia e a ação social se soltem. Não fiquem amarradas por questões de natureza institucional. E eu te dou um exemplo. A questão da justiça. Que é uma coisa que indigna muita gente. Porque o Brasil não tem mais corrupção que outros países, mas tem mais impunidade. É culpa do Congresso? Não. A rigor. Muitas vezes tende a culpar os políticos. É culpa dos juízes? Assim, não. É culpa da legislação. É. Por que não se muda a legislação? Honestamente, eu não sei porquê. É uma dificuldade enorme para se ter um outro sistema operando. E isso tem a ver diretamente com a questão da injustiça, da desigualdade. E até com o fato de que, nos delitos, quem paga, em geral, são os mais pobres. Ou seja, as elites brasileiras são muito... sem visão histórica. No mínimo, né? Eu acho que, realmente, um pouco mais de história para as nossas elites não faria falta. Embora, nos últimos anos, eu diria para você que tenha havido alguma melhora. Também a gente não pode ser negativista. Se eu tenho uma garrafa pela metade, você pode dizer, essa garrafa está meio vazia. Eu posso dizer, está meio cheia. Mas nos dois concordamos que ainda falta muito para que ela fique na sua plenitude. Senador, a questão do poder, novamente. Diz que o senhor é muito afeito ao poder, um homem que busca incessantemente o poder. Como é que o senhor vê a questão da vida pública? Olha, Roberto, eu não luto pelo poder, pelo poder mesmo. Entende? Todo mundo que faz política, evidentemente, a característica da política, do partido político, é essa. Agora, para mim, o poder não é uma finalidade em si. Não sou afeito às questões de prestígio, da pompa do poder, mas, bem, eu não gosto. E, para mim, tem sentido sempre que seja para uma mudança que a gente queira fazer no conjunto do país. Mas, se não for assim, não vale a pena. Às vezes, eu não sou exatamente bem compreendido, porque penso assim. O poder tem que ser um instrumento para a gente ter um Brasil melhor, mais justo, que se desenvolva, com liberdade. Quando eu percebo que não se caminha nessa direção, eu me manifesto, né? Porque, mais importante do que, eventualmente, ter uma posição de poder, é você manter uma coerência que, a longo prazo, é a única que, de fato, pode beneficiar o Brasil. A CIDADE NO BRASIL Johnny Destino, filme inédito com Quentin Tarantino, Nancy Travis e James Belushi. Supertela, nesta quinta, 9h45 da noite. Assista agora, Jornal 11h30. Jornal 11h30. Jornal 11h30.